Fala aí, manos e meninos! Ah, moleque! Eu tô aqui na lendária, a Fazer 600 Tô louco aqui pra dar uma seduzidinha de boa e mais esticada Tá na aceleração essa moto aqui, é uma pancada, velho Pensa num trem bruto, principalmente se o giro dela estiver alto ali acima dos 18 mil giros Não é à toa que ela é uma lenda, cara E o interessante é que mesmo de sexta marcha, ela embaixo ou em alta, depois que encheu o motor, cara Você não tem a necessidade de ficar reduzindo, geralmente a maioria das quatro cilindros são assim Só que a sensibilidade dessa aqui é maior ainda do que as outras que eu já andei, da mesma categoria A Ana tá de parabéns pelo cuidado da moto Ela é do ano 2009, cara, tá muito conservada Se você quiser ver ela inteira, acompanha o review aí que eu fiz com ela Que vai dar pra você curtir melhor Mano, ela joga teu corpo pra trás Depois que ela passa dos 8 mil giros, é uma coisa de louco, velho Que sensacional, velho Ô, motinha bruta Motona, né Tá com um ronco da hora pra caramba Cara, parece um carro de corrida isso aqui, meu Ai, moleque Nossa, que coisa da hora, velho Poxa vida Sabe quanto que é a tabela FIP de uma moto como essa, rapaziada? 20 mil Fala se não é um preço interessante Pra quem quer uma moto quatro cilindros Com performance aí considerável Claro que é Ela só tem que tomar cuidado com a estimada, cara Como a frente dela vai ficando muito leve E essa aqui tá sem amortecedor de direção Então tem que tomar cuidado É importantíssimo você colocar Um amortecedor de direção nela Só pra ficar mais seguro E esse berro aqui tá impondo respeito Por onde passa Berrando igual um boi Que coisa impressionante Agradecer meu amigo Ronan Que liberou ela pra fazer aqui Esse rolê Já fiz o review dela lá Você pode conferir e ver Essa moto completinha Como que ela ficou Certo? Não deixa de assistir o review não Que aí você vai ver ela Filmada no detalhe Eu vou deixar nas telas finais aí pra vocês Perro de respeito mesmo Sem dó Você é doido Coisa viciante Você pega uma moto dessa Você não quer parar de acelerar mais Caramba, velho E olha só Se você der sorte de comprar uma moto dessa 2009 Ela tá com 45.000 km Mas não deixa Não deixa a desejar em nada Cara, em nada A moto realmente tem um desempenho De tirar o fôlego Funcionando tudo direitinho É o dono, né cara? O dono cuidando bem Aí fica fácil Quero achar um lugar bonitinho aqui na represa Pra dar aquela Aquela fotografada na moto Vai ser aqui Eu vou aproveitar e mostrar a moto inteira pra vocês Como que ela tá Olha que ambiente bonitinho Vai ser aqui Essa é a nave, galera Ela que é do meu amigo Ronan Valeu Ronan pela oportunidade Ele tava com a minha GSX ali Cara, sensacional Sem palavras Deixei ela ligada só pra mostrar um pouquinho O berro pra vocês Cê é doido Coloca respeito por onde passa Então é essa aqui, galera Muito bem conservada Muito bonita mesmo Como vocês podem ver aí Com slider tudo certinho É a moto, cara Ela tá com LED aqui, inclusive Toda modernizada E é isso aí, Ronan Valeu mesmo Tamo junto Galera, obrigado aí Não esquece de deixar seu like no vídeo Você que não é inscrito no canal Curte o Motovlog Raiz Se inscreva Faça a parte dessa família Me siga nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter Link tá na descrição Aquele abraço Fiquei com Deus Tamo junto E vamos que vamos